Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, este é um projeto que é constitucional, ele está de acordo com a nossa Constituição, isto já é prática em outros países, é prática também em alguns estados brasileiros, e ele reforça a proteção à mulher e às vítimas de violência doméstica, então é um instrumento importante, portanto cumpre com todas as formalidades legais, pode e deve ser levado ao plenário, ser aprovado evidentemente, e aí ele combina com algo que quando o prefeito de Cascavel Paranhos era deputado aqui na casa, fiz junto com ele um requerimento para que o Estado instituísse o boletim eletrônico de ocorrência e agora você usa um instrumento novo, que é o WhatsApp, para fazer o boletim eletrônico, levando então as autoridades competentes a denúncia, então isso está de acordo com a nossa Constituição e deve prosperar a favor, evidentemente, da segurança dessas mulheres e dessas famílias que sofrem com a violência doméstica, portanto nós encaminhamos voto sim. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.